Cara, a melhor forma de ganhar dinheiro fácil, seja na internet ou fora dela, definitivamente é falar para as pessoas que existem formas de ganhar dinheiro fácil. Claro, sempre existiu e sempre vai existir gente falando de fórmulas, métodos mágicos para se ganhar dinheiro de forma fácil com pouco investimento, sem nenhum risco quando você dorme. Porém, em 99,9% dos casos, você pode ter certeza do que eu estou te falando. Vai se tratar de algum tipo de gol ou pelo menos propaganda denosa para atrair pessoas que são gananciosas e desinformadas. E se você que está aqui no canal do Elite News já gostou desse tema, eu quero te dizer uma coisa, tá? Esse vídeo aqui completo vai estar disponível para você agora e ele também está disponível no canal do Muito Além do Contra-Cheque. Você já segue o Muito Além do Contra-Cheque? Fala para mim nos comentários aqui. É um outro canal que eu estou iniciando agora, Contenente Passos, da minha turma. Ele tem um Instagram bem interessante lá, também onde ele fala sobre negócios, educação financeira, milhas, né? Que é o Papo de Holder, tá? E a gente está iniciando esse projeto para falar sobre educação financeira, empreendedorismo, principalmente para militares e futuros militares. Então, dá uma olhada nesse vídeo e se inscreve. Vai lá no nosso canal e se inscreve, porque lá tem muitos outros conteúdos como esse aqui, combinado? Aproveita o vídeo e a gente se vê lá também no Muito Além do Contra-Cheque. E eu, inclusive, já fui uma dessas pessoas. Eu deixei me levar pela minha ganância e pela minha preguiça e durante a minha formação na MAM, mais especificamente no terceiro ano da minha formação, eu caí num golpe, perdi 3 mil reais, o que na época representava mais do que eu recebia em dois meses como cadete. E antes de te falar como isso aconteceu e quais os ensinamentos que eu tirei disso, que eu quero compartilhar com você, eu quero te pedir duas coisas simples. A primeira delas é o seu like, porque dessa forma você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E você nos apoia em continuar com essa missão aqui de transmitir conhecimentos que, com certeza, serão muito importantes na sua vida. A segunda coisa que eu quero te pedir é que você preste muita atenção às minhas palavras. Em nenhum momento você me verá falando aqui nesse vídeo que eu caí num golpe porque eu fui inocente, porque me enganaram ou qualquer coisa desse tipo. Eu não vou terceirizar a culpa desse erro que eu cometi. Eu caí nesse golpe porque eu fui garancioso e preguiçoso. Ponto final. Se eu tivesse tido pelo menos a sensatez de buscar me educar, de buscar entender como aquilo funcionava, se realmente era possível obter aqueles rendimentos que eles estavam me prometendo pra gente, se eu não tivesse sido preguiçoso, eu não teria sido levado pela minha ganância a perder esse dinheiro. Dito isso, deixa eu explicar pra você como é que aconteceu. Pega o bizu, hein? Em 2013, durante o meu penúltimo ano de formação na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, um dos meus colegas de turma chegou com novidade, né? É uma forma de ganhar dinheiro, investindo em um negócio que nos pararia rendimentos mensais muito acima da poupança, que, além disso, nos permitiria ganhar ainda mais dinheiro na medida em que a gente trouxesse mais pessoas pra dentro desse negócio, né? Pra dentro dessa rede. A ideia, né, segundo esse meu colega, que tava todo empolgado lá, é que seria possível, com o mínimo esforço, ganhar dois, cinco, dez mil reais, até mais do que isso, inclusive, né? Somente com aquele trabalho. E o nome que ele deu a esse negócio, né? Que eu entendi, que eu vi pela primeira vez, foi Marketing Multinível. Dezenas de cadetes da minha turma foram nessa onda e a maioria, assim como eu, pegou empréstimo lá no banco e investiu algo em torno de três mil reais em uma empresa, né? Empresa que esse meu colega trouxe pra gente e, supostamente, comercializava rastreadores pra carro, né? Esses rastreadores aí, pra quando o carro é roubado, você conseguir rastrear. Mas, pra nossa triste surpresa, pouco tempo depois, essa empresa começou a ser investigada, os bens dela foram bloqueados e, recentemente, né? Inclusive, eu vi que houve uma condenação dessa empresa por prática de esquema de pirâmide financeira. Aí, perdi aquele dinheiro, mas ficou a lição. A melhor forma de fazer dinheiro fácil e rápido é apelar pra ganância das pessoas, pra vontade, pro desejo que essas pessoas têm de ter cada vez mais, porém, tudo isso sem esforço. Fazer dinheiro, meus amigos, muito dinheiro é completamente possível. De diversas formas, principalmente na internet, onde a barreira de entrada é muito menor. E é possível fazer negócios com muito mais pessoas, né? Com pessoas no mundo inteiro. Ou seja, a escala é bem maior. Porém, não confunda velocidade com facilidade. Sim, existem muitas pessoas que já faturaram alto na internet e que tomam muito rápido. Eu mesmo já faturei com os meus negócios digitais em cerca de 5, 6 anos, muito mais do que eu faturaria em toda a minha carreira no Exército Brasileiro, em 35 anos. Porém, isso não foi, não é e nunca será. Eu passei e passo horas e mais horas sentado na frente do meu computador, aprendendo, aplicando, construindo, errando. Eu já dediquei de centenas de finais de semana, de feriados, de muito lazer. Eu não sei, por exemplo, o que é tirar férias, desligar completamente do meu negócio há mais de 6 anos. E eu já encarei uma dívida de mais de 100 mil reais e continuei mesmo assim investindo nos meus sonhos. Quantas pessoas você acha que tem essa abnegação, essa obsessão, construir algo grande na vida em qualquer área, em qualquer área que você escolher, geralmente envolve muito desequilíbrio. Ou seja, você vai ter que ter muitos sacrifícios no caminho, você vai ter que ter esse sacrifício para alcançar o que você quer. e a balança entre o que você doa e o que você recebe não é equilibrada. Nunca vai ser. E no começo ela vai desequilibrar para menos. Você vai ter que se doar muito mais, você vai ter que se dedicar muito mais, inclusive sem ter a certeza se esse esforço vai render frutos ou não. E a maioria das pessoas não quer isso. Elas simplesmente não querem isso. Elas querem a colheita, mas não querem a proteção. Eu já fui assim um dia, né? Mas eu aprendi, eu estou aqui para te mostrar isso. E eu fico muito feliz, cara, de hoje poder estar aqui e compartilhar esse tipo de conhecimento, ter essa oportunidade de compartilhar com você essas lições para que você, quem sabe, não cometa esses erros, tá bom? Porque sonho sem sacrifício é ilusão. Não acredite em fórmulas mágicas. Isso serve para um negócio, isso serve para você que está estudando, isso serve para você que está querendo se desenvolver em qualquer área. E eu realmente, de coração, espero que esse vídeo aqui tenha sido importante, tenha sido legal para você e que você, de repente, quando estiver prestes a cometer algum erro aí na sua vida, né? envolvendo aí alguma ganância, envolvendo algo que te prometeram, que você lembre-se disso que eu falei para você. Sonho sem sacrifício é ilusão. Espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado pela tua presença, pela tua atenção e até a próxima. Pera missão! Tchau! 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 Tchau!